Eu só tenho um real e eu vou sair da moto mais barata até a moto mais cara. Mas eu sou pobre e não tenho dinheiro. Então eu pesquisei e descobri nesse local que os Drak vão me ajudar a comprar uma moto. Caraca, eu só tô com um real e eu tô subindo a favela que eu quero encontrar algum Drak pra mim fazer aquela grana, hein? Será que eu vou conseguir alguma motoca, alguma coisa? Ih, olhou o Drak aqui já. Visão, Drak! Pô, fala pra tu. Tô com um real aqui, tá ligado? Eu tô querendo uma motoca. O que você tem pra nós? Uma motoca com um real, parceiro. Ah, pra fortalecer, eu sei que você vai fazer a boa pra nós. Tá ligado, tem um cabrito ali pra tu, peraí. Tem um cabrito, é isso, paizão. Cê é louco, o moleque fortaleceu nós no cabrito, rapaziada. É isso, o negócio agora é nós fazer aquela grana e fortalecer, né? Pô, um real aí tem que virar como? Aquela nota. Caraca, o cabritão. Um real aí, desenrola aí, essa daí pra você, parceiro. Pô, coisa boa, coisa boa. Mas fala pra tu, tem um serviço pra nós não? Porque, porra, um real aí, cê é louco. Nós tem que fortalecer na caminhada, tá ligado? Um real, serviço? Ah, eu tenho, Draco. O baganço é o seguinte, tô precisando fazer uma entrega aqui nos parceiros aqui do lado aqui, mano. Entregar 15 minutos pros caras. Tem a moral? Ah, fechou, fechou. Levar os produtos lá pra rapaziada. Joga no meu peito aí, que não é desenrolar a melhor procedência. Mas aí, parceiro, deixa eu te dar pra passar a visão aí. Ah. Prestar atenção com esse produto aí, viu, mano? Tá cheio de coxa na rua aí, mano. Pode ficar suave. Não, pode ficar suave. Vou lá, vou lá, vou lá então, vou lá então. Valeu. Pô, rapaziada, será que o cara vai pagar bem por esse produto, rapaziadinha? Se ele pagar bem, tô fechadão. Tô benzaço, hein? Eita, olha só, rapaziadinha, essa mob. Olha essa mob, vou até puxar o grau. Pega, pega, pega. Ai, caraca. Oi, oi, oi. Gostei a rabeta da mob, minha família. Chegando aqui agora. Será que vai ter alguém? Oi, parceiro. Visão relíquia. Não, na paz, dog. Pô, papo reto com os produtos aqui que o mano ali mandou te entregar, tá ligado? Ah, os menores aqui do lado aqui, é aliado, é aliado. Não é parceiro? Quinze produtos, aê, meu relíquia. Fechou? Fechou? Vou avisar lá pra ele lá. Que os PM tá na bota aí. Tá em paz, tá em paz. Aqui é o pai, eu toque, fio. É o toque, é o toque, é o zerinho, é o zerinho do pai. É o zerinho do pai. Ai. Ai, caraca. Aí é fogo. Cê é louco. Vamos roletar logo, né? Que se não, antes que dê problema. Pai, vou aproveitar, vou dar um grosinho nessa rua aqui, hein, família. Pega, pega, pega. Cortando a rabeta. Pega, pega. Nossa, família. Ih, foi ruim, hein. Vamos voltar pra lá, antes que eu dê ruim. É que do lado, né, por isso que eu tô dando aquela voltinha suave, tranquilão. De boaça, né, rapaziada? Mas será mesmo? Oxi! Olha quem chegou, do nada. Policial, isso aqui é armação, rapaziada. Isso aqui é armação, só pode. Não é possível, não. Ih, tô no beco, tô no beco. Que isso? Policial quebrou, foi a grade já pra mim já, fio. Vou roletar, rapaziada. Olha o policial vindo. Relaxa, policial, que aqui é o drake, fio. É o drake na voz. Pega, pega. Naquele grau pra você, ó. Rapaziadinha, cê tá doido? Vou meter fuga aqui agora, hein. Fuga com a moto de um real, rapaziada. Fuguinha com a moto de um real. Ó, vou passar aqui por cima, ó. Dá aquele naipe. Já era, família. Caraca, outra... Olha o polícia aqui ainda. Vou dar fuguinha, rapaziada, que nós aqui é como? Olha os drake, vida. Nossa, cara. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Será que a polícia vai abordar? Que isso, família? Que isso? Vou ter que descer, hein. Vou ter que descer, hein. Ele vai passar... Já era pra ele, família. Já era pra ele. É os D, né, vida? É os D, né? Tô falando. Já era. Já era. Pega nunca. Só me embora que agora eu vou entregar logo o produto lá do cara lá pra mim receber minha grana, né, família? Tá maluco. Vou ver logo se eu consigo trocar logo essa motoca também. Pra fortalecer já daquele jeitão. Tá ligado. Cadê o... Cadê o drake aqui na voz? Celo, cheguei a tempo ainda, hein. Fala tu, drake. Fala tu. Que pega. Fiz a boa ali. Os botas chegou, fi. Tá ligado? Não, fiz a venda aí. Fortaleci na situação do produto aí. Mas, pô, desse pagamento aí. Quanto é que deu esse produtinho pra me entregar lá? Deu quanto pro meu bolso aí? Tô precisando dar grana, véi. O bagulho é o seguinte, mano. Foi sua primeira entrega aí, tá ligado? O bagulho deu 5 mil, mano. 5 mil, drake? 5 mil. 5 mil, pô, foi o seguinte. Desses 5 aí, bota mil no meu bolso e os 4, pô, faz a boa dessa aqui, dessa... Olha aí. Rapaz, fãzinha. 4 mil, desenrola essa 160 pra tu aí, hein. Desenrola aí, fechou, fechou. Jogo mais um produto no meu peito aí, então. Demorou. Ó, eu tenho outra entrega aqui pra tu. E é pra onde? É pra onde agora? É na favela aqui do lado aqui, mano. Ah, fechou. Na de baixo ali, né? É, essa mesmo. Fechou, vou brotar lá então, meu pai. Deixa eu te passar aqui, mano. Joga o produto. O dele já é mais, hein, mano. O bagulho é 50 maconhas, toma cuidado com isso aí, mano. Suave, suave, suave. Pode ficar sossegado. Vou lá agora. Tá aberto aqui, drake? Tá aberto. É isso, pô. Vale, eu vou descer lá agora. Caraca, ó. A bichu... Ó, a bichu, rapaziada. Pega, pega, pega. Ai, calica. É os D, né, vida. Ah, não. Nossa, cara. Cai logo com a moto, logo agora, velho. E aí é complicado. Vou roletar logo. Vou roletar e é isso. Bora roletar. Bora dar aquele roleta, tá ligado? Insano, de boaça. Fazer aquela boa. A graninha vai pingar. Tá ligado, né? Deve ser a entrada disso aqui, hein? Pelo amor de Deus, velho. Será que é aqui? Deve ser aqui, né? Entradazinha. Olha, olha. Será que é aqui, rapaziada? Estou vendo ninguém aqui no barato, fi. Acho que não é por aqui não, rapaziada. Será que é essa daqui mesmo? Essa comunidade que o cara mandou vir? Pô, estou com medo de subir na comunidade e o bagulho ficar ruim para o meu lado, hein? Opa! Fala comigo, Joe. Fala aí, dog. Pô, papo reto. Os produtinhos aí, faz a boa? Da onde que é, mano? Dos parceiros aqui de cima? É, dos parceiros aí de cima, dog. Demorou, mano. É 50 maconhas, né? Que nós já fizemos para ele. É, 50 produtos. 50 produtos. Aí, fechou relíquia. Fechou. Valeu, valeu. Vamos fazer a transferência para ele lá, mano. Valeu, dog. Você é louco, rapaziada. Tamo indo como? Fortalecendo. Tamo indo bem. Caminhada, tamo tranquilo. Tamo... Rapaziada, nós estamos aqui como? Com a tenebrosa, filho. Ó, ó. Pega, 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 pega. É o toque, filho. É o toque. Ah, não. Olha quem chegou. De novo, cara. De novo esse policial. Agora tem que ser um pouco mais emocionante, hein, família? Agora o pai está com uma bichudinha aqui. O pai não pode perder isso aqui. Não, rapaziada. Eita, bagaceira. A grade não quebra. Vou ter que roletar, vou ter que roletar, filho. Tem que roletar. Bora que bora. Ixi, acho que já foi, hein. Já foi, hein. Já foi, hein. É isso, família. É isso. Vamos no grão ainda com a bichuda. Bora. Você é louco, filho. Pega os draki nunca, rapaziada. Tá maluco? Pega nunca. Já vou entregar aqui como fazer aquela boa. Tamo subindo na vida, hein. Tamo subindo na vida, hein, rapaziada. Tamo subindo, hein. E aí, meu relíquio. E aí, Joe. Olha aí, ó. Pô, fiz a entrega lá da boa, hein. Deu certo? Deu certo. Foi suavão, filho. Suavão. Papo reto. Caraca. E essa é esse mil aqui, relíquia. Demorou, meu dog. Fala, Patu. Na primeira vez, eu ganhei cinco contos naquela ali. E foi pouco... Eu acho o seguinte. Eu acho que nessa aí dá pra nós fazer a boa da bichuda aqui, hein. O bagulho já é um pouco mais pá, mano. E a bichuda? É maior aí, mas o bagulho vai dar mó grana, mano. Hã? Essa segunda entrega que tu fez aqui pra mim aqui, vai ser jogada no teu bolso aí cem mil, mano. Fechou, fechou. É o que pega. Essa entrega agora, mano... É um milhão? Vai levar mais maconha, só que você vai levar um fuzil pros caras, tá ligado? Eeeh, fechou. Joga no meu peito. Essa brincadeira aí vai dar pra você mais duzentos mil, ou seja, você vai ter trezentos contos pra gastar aí. Fechou. Joga no meu peito aí. Joga no meu peito. Aí o bagulho é o seguinte. Como essa daí ela já é um pouco mais pá, mano, mais fina, pega o robôzão aí, pai. A nave ainda de... Fechou, fechou. Só joga no meu peito, filho. Só joga no meu peito. Tá falando comigo, filho. O toque da pista. Cê tá maluco. Já leva o fuzil pros caras. Vou levar, vou levar. Onde é que é? Mas onde é que é? Passa logo. Ó o ronkuzão da bichudão. Ó. Essa daí, cê conhece lá embaixo, perto do pier lá, Yakuza, mano. A máfia. Rapaz, eu não sei onde é que é essa aí. Não, Relíquia. Ó, pega a visão. Lá na... No seu GPS aí da moto, mano, tem área de risco 3, tá ligado? É onde os caras ficam conhecidos. O bagulho fica ali um pouco mais pra cima do pier ali, mano. Perto da rua do cemitério, tá ligado? Perto do cemitério? É a favela do cemitério? É a favela, essa mesmo. Ah, fechou. Vou brotar lá então. Hã? Lá ficar perto da delegacia. Que isso. Fechou, fechou. Os caras não param não, porque a moto aí, mano, tá mó B.O., mano. Fechou, fechou. Pode ficar tranquilo, Draco. Tô descendo, paizão. Vai lá, meu chefe. Rapaziada, nós tá de bichuda, família. Nós tá aqui. Olha esse porte, rapaziada, descendo da favela. Olha isso. Tá maluco. Quem diria, né? Quem diria? Pobre favelado andando de bichuda desse jeito. Portando, família. Tá maluco. Mano, é o que eu falo pra vocês. É a caminhada. Tá ligado? Olha só o ronco da bichuda, ó. Será que dá pra puxar no grau? Acho complicado isso aqui, hein? Ó. Ó. Ela quer subir, mas bichinha... Ó. Ó. Tá maluco, rapaziada. Vamos de encontro lá, tá ligado? Pra fazer a venda desse produto aí. Tá ligado? Pô, a bichinha tá voando, hein? Tá voando, hein? Tá ligado? O Dark falou que lá perto da delegacia. Já vou ficar ligado aí nesse quesito da delegacia aí. Que eu não quero rodar, tá ligado, rapaziada? Tem que andar firmeza aqui na rodovia. Até então não vir ninguém, tá ligado? Tá suave. Também esses horários é meio complicado ter alguém na rodovia aí, não é se trombar. Mas, pô, tem que estar sempre ligado aí e atento na situação, tá ligado, família? Você tá louco, fio. Olha os Dark, olha os D, né, vida? Tá ligado, rapaziada. Vamos descendo aqui na moralzinha. Naqueles... Aquelas manhas, né? Vamos puxar o grau. Vamos puxar o grau aqui, vamos. Ai, carai. Ó, 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 ó. Tá maluco. Onde é que deu essa entrada isso aqui, rapaziada? Faça a mínima ideia, família. Pô, os caras meteu logo na comunidade aonde? No cemitério, tá ligado? Os moleque é maluco, fio. Os moleque é maluco. Será que entra por aqui? Caraca, não faço a mínima ideia. O negócio é passar por esses becos da comunidade aí e ser trombado, né, rapaziada? Aí o bagulho fica boqueta demais, véi. Será que é pra cá, rapaziada? Rapaziada, não sei onde é que é, rapaziada. Na comunidade aqui, ó. Ó o leque vindo ali. Vezão, Joe? É você que é pra passar os produtos aí na situação? É o mesmo. É de lá dos caras da grota lá. É, lá mesmo. E eles falaram que tinha que entregar um produto a mais aí no proceder aí, ó. É um fuzil aí, mano. Fechou, fechou. O roleta tá lá. Passa o biso lá. Agora a nave, hein, parceiro. Ah, tá ligado a bichuda, né, paizão? Cê é louco, fio. E o bagulho é o toque, hein? Tô com cuidado aí que aqui atrás aqui fica a DP, mano. Os caras embaçam nessas motos. Ah, os moleque lá falou do proceder, mano. Pode ficar em paz que aqui o pai é o toque, fio. Cê é louco. Se os caras vieram, para não. Não, tá em paz. Tá em paz, dog. Valeu, valeu, cachorro. Cê é louco, rapaziada. Os moleque tá como? Vê a bichuda já como? Fica daquele naipe. Não dá, né, rapaziada? O pai tá de bichuda, fio. Ó o robô, fio, do pai. Ó o robô. Pô, isso aqui é mais do que a Mi-200, né, rapaziada? Tá ligado? A GS zona lá. Tá ligado? Eu fico, pô, tá ligado? Se o cara tivesse... Ó, se o cara tivesse uma GS zona daquela, eu tinha pegado também, família. Não vou mentir, não, hein? Tá ligado? Ah, oxa, olha os botas ali. Será que vai abordar? Ah, tá de palhaçada, velho. Tá de palhaçada, né, rapaziada? E eu acho que os botas agora vão encrencar, porque eu tô de foguete, fio. Os botas agora vão encrencar. O pai tá de foguete, não tem como. Vou passar logo nos becos e vielas, fio. Tá ligado? Ih, não tem saída, não tem saída. Não tem saída, fio. Não tem saída. Tô roletando aqui. Vou roletar, rapaziada. Tem que roletar, família, ó. Ó, bequinho, fio. Ó, escadinha. E é isso, rapaziada. É isso, é isso. Vamos que vamos. Dá aquele roleta de marola. Caraca, o coxa tá na bota, fio. O coxa tá na bota, rapaziada. Vou ter que dar meu jeito aqui agora, tá ligado? Não tem outra fita, não. Deixa eu ter que dar um jeito aqui, família. Vou ter que dar aquele jeito aqui agora pra me dar aquele roleta daqui, rapaziada. Vou subir, fio. Vou subir. Vou subir aqui. Agora eu quero ver se ele vai chegar, rapaziadinha. Será que o bota vai alcançar, família? Será que os bota vão chegar na cola? Acho que não, hein? Acho que já era pros botas, hein, rapaziada. Acho que já era pros botas, hein? É isso, fio. É isso. Será que sai aqui? Caraca, não sai aqui não, fio. Tem que sair na principal, tá? Maluco. É isso. Ó, já era, rapaziada. Vou descer pra favela agora e fazer o pagamento lá aí. É isso. O negócio é o tempo, né? Cinco minutinhos. Vamos ver se não vai chegar lá o tempo lá ainda, rapaziada. Tem que ver se chegar o tempo lá, hein? Tá, maluco. Os botas ficou como? Daquele jeitão. Não tem como. O pai tá como? O pai tá de S1000RR daquele jeito, rapaziada. Mexida até o talo. Igual vocês tá ligado? Tá ligado? Nós começamos com a motinha aí. Mano, barata demais. Barata. Coisa barata. Tá ligado? Aí nós pulou de foguete. Foi como, pá? Foi de mobilete pra CGzinha. Fãzinha lá 160, pá. Aí do nada, pô. Nós cresceu na caminhada aí. Nós foi pra como agora? Pô, tamanho aí de S1000RR, rapaziada. Não tem outra, tá ligado? Não tem outra caminhada. É essa mesmo. Caraca, fio! Tá maluco! Bati a S1000RR, família. Nossa, graças a Deus que não deu tanto problema aqui. Se é louco, se não ia ser boqueta demais, uai. Tá maluco. Vou subir logo na comunidade aqui, tá ligado? Fazer aquela grana aqui. E roleta, fio. É isso. E aí, maluco! Suave? Tudo nos conforme aí? Recebeu o pagamento aí, tiozão? Recebeu o pagamento? Ah, recebi aqui. É isso, é isso. Tá em paz, paizão. É isso, tá ligado? Na moral mesmo, como você fortaleceu aí nas entregas aí, tá ligado? 100 mil pra mim? 100 milzinho? Você vai ganhar 100 mil. Pô, você é louco. E eu vou ficar com a bichuda? Vai ficar com a monstra. Pô, é isso. Vou ficar com a bichuda, fio. É isso, Relíquia. É isso. Coisa boa, coisa boa. O dinheiro o contador vai depositar aí já, hein? Na sua conta aí. Fechou, 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 paizão. Esse for roleta lá, então. Tem, moro. Vai lá, cachorro. Você é louco. Subi na caminhada, hein, fio. Tá maluco, fio. Você é louco, rapaziada? Cresci na caminhada, hein, papo reto. Pra vocês verem. De mobilete pra CGzinha. E agora não é pulo pra comer. Esse mil, rapaziada. Pra você ver que o bagulho como? É na caminhada pelo certo, fio. Tá ligado? Fazendo o trabalho direitinho aí na moralzinha, tá ligado? Se você chegou até o final do vídeo, deixa o likezão. Se inscreve e compartilha esse vídeo pra geral. Família, é nóis. Um beijo do Jotinha. Tamo junto.